o E aí 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 e o louco aqui john no pé foi capa Não tira, né? É isso aí. Vai, tira o teu gel, né? Vai, sobe no bebê, vai. Começou no bebê, vai. Vou passar. Você está no gel. Você nem clica. Falei que você não clica. Estava brincando com você. Um de doze. Doze e nove. Tá louco que isso. Eu já comprei, doze e menos. Não falo. Outro bagulho de bebê. Qualquer pra você? Vai, cabuloso. Marquei o meu. Que porra é essa, mano? Vai. Essa merda, cara. Na mão. Que porra é essa, mano? Essa merda, cara. Na mão. Não. Não, não. Não. Não, não. 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 eu tava brincando tô de controle total tô de controle total tem dois caras na minha live tô famoso igual o Júlio fala, ele é de humilde agora o que você quer aqui? vamos ver a barba vamos ver o tiro, cara não aparece quem que é o cabaço estourou o meu marido onde? tem 500 por 3, ainda bem que deu agora nossa, pode demorar ó, sabe o quanto tá o leite? 4 e 10 o leite o leite o leite o leite o leite o leite vamos ver vamos comina Vamos lá. E aí E aí E aí Você tava no gás, bestalhado, tava no gás, peguei, peguei no gás. O que é isso? Ô, louco, tá aqui, pô. Vamos ver. Deixa eu ganhar, deixa eu ganhar, deixa eu ganhar. Ah, desculpa. Você é um bosta. Você não comprou para o poder de viver? Não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro? Vamos criar outro, vamos criar outro. Tá ligado? Não troca, não dá. É a roupa, mano, só um pouquinho. Quer essa roupa séria? Sem gel, sem gel infinito, sem nada? Demorou, vamos. Mas depois, mas depois. Vamos jogar nessa. Vamos? Eu nem quero jogar sério, não. Demorou, então. Quer mais uma para nós? Quer criar mais uma ou quer jogar para depois? Não, vamos criar uma. Depois eu já ganhei a série. Vou jogar até a roupa. Vou ficar sério. Mas foder. Eu não sou idiota que tem 7 contas. Ô, mano. Corona. Droga ruim, nós temos de monte. Deixa eu jogar 7 contas. Pô, aqui desse shorts. Já entrou? Tem um mano me chamando aqui. Como é o nome dele? Lucas. Chegue. Agora sim é o nome decente. Ele é quem anda. Lucas? Qual é o nome do Lucas, mano? Verdade? LKS 33322. Nome decente aí, né? O cara me tem coragem de falar o nome decente. E tropa que tá na live. Escolhe uma roupa pra mim. Pra mim amassar o boot ali, ó. O boot. Ah, vai ser 500 de vidro de novo? É pai ou é 500 de vidro de novo? É pai ou é 500 de vidro de novo? É pai ou é 500 de vidro de novo? Ah, eu achei pai. 2 a 1? Não sei lá. Se eu fizer a série de empate. Ganha série a gente e desempate. Não demora. Então você tem que ir ganhando. Ah, tem não. Vou ganhar. Obrigado. Vai tomar no chão. Uh. Maluco. Vai tomar no chão. Uh. Maluco. Vai tomar no chão. Maluco. Vai tomar no chão. Tá tirando. Uh. Tô. 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 Um cocô e pi. Ah. Já tava bugandando mesmo, mas, tipo... Tch. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. First blood. Tchau. Tchau. First blood. Tchau. 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 Muito obrigado! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Seu frouxo! Não tem um bandeirão, mas nem tem! Ele nem... Nossa, o cara meteu o pé da live! Ele me mandou um negócio! Olha o louco, mano! E aí Eu tô indo no arundi! E aí Ganado, você já tem um monte de clipadinha já! Que eu vou postar, tô nem vendo fazer um vídeo Fazer um videozinho Só o cabelo Tá lá, mas Vai virar um vídeo, tá ligado? É uma escada de preguiça Meu Caralho! Nem vou comprar deserto, essa arma é uma merda Boa! Caralho! Não sei, mas jogamos! Coitado! Duvido! Não jogamos! Não jogamos! Não jogamos! Não jogamos! Vai! Vai! Pode! Vai! Ninguém joga muito bad. É o que eles vão sair... Ata que elas não dão? A gente vai sair o meu março. Eu não agora aqui. Que porra, você me jordou esse tiro, mano Tá em choque, hein? Tá em choque, não tá? Digo que você tá aqui perto Você vai tomar uma na cabeça, bom mesmo, sai de perto O pai é muito cagado Tá bom, velho, caguei Falei, filho, vai ganhar em mim Seja quase, agora vai Tá, dois a um Se eu deitar o seu primeiro, eu ganho já Respeita já no segundo Se eu deitar o seu primeiro, a segunda eu ganho Você pega umas minhas táticas Tá jogando a câmera na mão Ô, o cara ficou com a minha folia Que merda Caraca, Luiz Ai, que barra ainda, mano E aí, tá em choque? Tá em choque? Você tá em choque? O que que eu acho que é você? Quem que eu acho? Eu Que o cu, você pulou pro lado do globo espalhado Não é deserto, hein? Oh, o cara foi assim, eu vou O que é isso? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Não, cara. Ô, louco, filho. Vou sentar os dedos, já estou te avisando. Não, cara. Nossa senhora. Foi o primeiro, foi o segundo. O louco, filho.